E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o X. Bom, vou fazer aqui uma melhor de três aqui no modo online, Brawlhalla, junto aqui com o Guri Joe. Fala aí, Gurim. Você já escolheu, você clicou online e já escolheu o personagem? Não, pior que não. Calma aí, calma aí, calma aí. Quando você... Já escolheu já, bandido. Já deu red? Já, já. Tá, então aqui tá procurando aqui. Vamos ver se a gente vai ter a sorte de cair no mesmo negócio. Ih, eu acho que não caiu não, né? Aqui tá procurando os caras aqui. Ah, aqui já achou, então a gente não vai cair, infelizmente. Mas enfim, né? Então, primeiro fight aqui, eu tenho que tentar ganhar em primeiro lugar. Mirou. Nossa, o cara vai ser seco em mim. Nossa, ninguém cai, hein. Nossa. Nossa, como é que cagou, vei. Nossa, como é que cagado. Ih, esse aqui é o lugar, irmão. Acabei de fazer double kill aqui, mano. Cê é louco, hein. Acabei de fazer double kill também. Só fui falar. Claro. Olha, o cara caiu. Uma porrada aí. Errou. Foi no VAR. Caraca. Dominando. Nossa, o cara sobe ali. Vai tomar. 5, 4, 3, 2... Nossa, tô com 12 pontos na frente dos caras. Caramba, tudo, hein. Ah, eu não ganhei essa. O jogador 3 ganha. Fiquei em segundo lugar. Que merda. O cara aqui jogou pra caralho. Matou 11. E aí, tipo, é só ir online e ir ready for battle. É, escolhe o personagem e deixa no ready for battle. A gente conta no 3, 2, 1 pra ver se vai achar. Beleza. Beleza. Só tô esperando falar. Tá. Então, ó. 3, 2, 1. Vai. Acho que achou. O cara já começou me batendo aqui. Não sei se é você. Nossa, já achou já. Só que não... Assim que eu apertei pra ele, já achou, velho. Só que, tipo, não saiu contra você não. Saiu contra outros caras, BR. E o mais bizarro é, tipo, os outros 3 estão com os meio personagens. É, sai tudo não. Nossa, eu morri de burrice agora. Eu não consigo pegar o bagulho. Tá, agora... Nossa, quase que eu roubei um kill. Aí, roubei. Hahaha. Hehe. Tá de rato. Ai. Pô. Vai. 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 Oh, maduxa. Tentando matar a curinha. Lá dá disso. Ah... Bom. Os caras querem pegar bomba a qualquer custo aqui, pô. Bele, bomba é de vida. Nossa, quase, hein. Ah, não. Ah, filha da... Caralho, tá. Toma, trouxa. Ah, filha. Vai lá. É um santo, pô. É hack, é hack. Matou é hack. Dominando. Nossa, doble aqui, garoto. Toma. Ah, filha da... Vai fora. Aí, errei. Ah, filha da... Caraca, esse MD3 aqui vai dar muito ruim. Ah, o cara é hack. É hack, é hack. É exato, espera. Pai uma vez, filha da... Ah, fala sério. Um, dois, três, dois, um... Nossa, agora eu fiquei em terceiro lugar. Só fala aqui, já aperta aqui. Já tá no red? Já, já. Então tá, é três, dois, um... Vai. Tá procurando. Também. Tá procurando. Ah, tá procurando. Achou? Não. Ainda tá procurando. Tá procurando também. Sabe como dá uma voadora? Aí, caímos. Agora sim, pô. Nossa, é essa tela aqui. Feita aqui. Três, dois, um... Brawl! É louco. Pelo último jogo do MD3, a gente caiu junto. Contra, hein? Finalmente. É. Nossa, doido. Nossa! Ah, quero uma arma. Aê, caraca. Opa! Sai daqui, gulinho. Ah, não tem. Não, não, não vou cair, não cair, não cair. Nossa, a bomba é mais eficiente aqui. Toma, trouxa. Boa! Guia, dojisto! Não! Dojisto! Tom! Chupa! Porra, velho. É o hack, é o hack, faze. Que é o ADA do x, sufre, você não tá ligado. Uma chadada ali. Ai, meu Deus. Caralho. Nossa. O cara é hack, fi. Vai cair, bora. Ah, caiu. Sozinho. É gênio, é gênio, é gênio, é gênio. Caramba, bagunça. Toma, aí, fi. Nessato, céu. Nessato. Ai, filha da puta. Caramba, derrubei. Nossa. Cai. Toma, gorim. Ah, não, errei. Ah, não, errei. Ah, filha da puta. Falta sem arma. Não, não. Não, não. Tá, polícia. Maravilha. Ah, fita. Oh, ah. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Os caras querem deixar eu jogar mesmo. Quase que eu me matei também. Da oz pra mim aqui. Tá, bora. Bom bevinha. Aê, bom bevinha já. Vem. Vamos, vamos. Bom bevinha agora. Toma, trouxa. Ah, fita no que. Não vou ficar negativo não. Só esse nu. Caralho. Nossa, mas é top. Aquele ali é pro, hein. Aqui é o pro. Ah, não. Filha da puta. Ah, pirata vai ganhar esse arrombado. Nossa, guri, você me salvou ali. Vai pro inferno, pirata. Ah, que bosta. É, pelo menos não tô negativo. Não me fica nada negativo. Nossa, ganhei. Caraca, mano. Nossa, ganhei, mano. Não, deixa eu mandar aqui um chupa pro pirata. Chupa, pirata. Então, galera, é isso aí, velho. Nossa, a gente conseguiu jogar junto só uma vez, mas... É, caralho. Então, galera, é isso aí. Valeu, falou. Cara, de alguma forma consegue aqui de Brawlhalla aí, ó. Pra gente poder jogar junto com T's, caso você não tiver. Que eu também tô pensando em fazer um camp nesse jogo aqui. Dá pra fazer um camp bem legal também. Mas é isso aí. Valeu, gurim. Tem mais alguma coisa pra falar? É, eu só morri muitas vezes porque a Neste tava lagada aqui. Desculpa de sempre. É, eu chora aí. Eu chora aí. Eu chora aí. Então, galera, é isso aí. Valeu, falou e é nóis. Fui. Fui.